Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, muita paz em nossos corações. Estamos iniciando pela Rádio Rio de Janeiro mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem como objetivo levar o Evangelho de Jesus aos lares que estão sintonizados conosco. Participando deste programa, nossa companheira Eni Lima de Menezes, João Carlos Lima de Menezes, Cléa Nonato e esse que vos fala, Lidieno Barreto. Vamos então à página inicial com a nossa irmã Cléa. Nós vamos ler nesta noite do livro Convites da Vida, de Joana de Menezes, página psicografada por Divaldo Pereira Franco. Diante do que devemos fazer, não poucas vezes somos acionados pelos implementos da precipitação. Frente às tarefas acumuladas e aos problemas, indispensável façamos demorado exame e cuidado à reflexão antes de apressar atitudes. Precipitação traduz desarmonia, perturbação, com uma agravante desconsideração ao tempo. A paciência significa autoconfiança. A pirâmide se ergueu bloco a bloco. As construções grandiosas resultaram da colocação de peça sobre peça. As gigantescas árvores se desenvolveram célula a célula. O que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Paciência não quer dizer amolentamento, mas dinâmica eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem desdobrar. Ao lado de alguém que nos subestima, paciência entre as dores que nos chegam, paciência ante o rebelde que nos atormenta, paciência. O tempo é mestre eficiente, que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata, plasmando o de que cada um necessita a benefício de si mesmo. Jesus, acompanhando e inspirando o progresso da terra, pacientemente, espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado da nossa felicidade, possa dirigir-nos pelo caminho que nos leva a Deus, em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito do empreendimento encetado. Paz a todos. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, dando início a este culto, Senhor, que é levar, como já dissemos na apresentação, as suas lições aos lares, para que, Senhor, as famílias possam entender a necessidade de uma aproximação contigo e com Deus, de forma mais íntima, Senhor, entendendo-o como amigo e Deus como um Pai amoroso. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Queremos também agradecer a todos os nossos ouvintes, a equipe técnica da nossa emissora, que vai fazer com que este programa chegue até vocês, a diretoria também, que tem espenhado e melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos programas. Obrigado, Senhor, por tudo e que possamos dar, por iniciado, o programa de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos ouvir, como introdução ao assunto que iremos estudar, a música bem conhecida de Senira Pinto, que é aquela que fala sobre o tema de hoje. Eu vou deixar que os próprios ouvintes descubram qual é o tema. Tenha paciência, amigo, tudo vai melhorar Tenha paciência, amigo, a alegria vai voltar Não te deixes abater Mantenha-me a coragem Sabes que aqui na terra Estamos de passagem O que hoje é tão pesado Difícil de carregar Pode amanhã ser no mar E nos venha acariciar Em todos os momentos Deus está contigo Hora e vigia sempre Vem paciência, amigo Vem paciência, amigo Tudo, tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Vem paciência, amigo A alegria vai voltar Não te deixes abater Mantenha-me a coragem Sabes que aqui na terra Estamos de passagem Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O que hoje é tão pesado Difícil de carregar Pode amanhã ser no mar E nos venha acariciar Em todos os momentos Deus está contigo, ora e vigia sempre, tem paciência, amigo. Queridos irmãos, muita paz em nossos corações. Estamos iniciando, pela Rádio Rio de Janeiro, mais um programa Culto e Cristão no Ar, que tem como objetivo levar o Evangelho de Jesus aos lares que estão sintonizados conosco. Participando deste programa, nossa companheira Eni Lima de Menezes, João Carlos Lima de Menezes, Cleia Nonato e esse que vos fala, Lidiano Barreto. Vamos então à página inicial, com a nossa irmã Cleia. Bom, eu acho que depois dessa música, todos já sabemos do que vamos falar. Então, o assunto do Evangelho, que nós iremos ler, vai falar exatamente da paciência. Ele está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema principal, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E vamos ler o item 7, que é uma mensagem de um espírito amigo, que não se identificou por nome, ditada em Avre, em 1862. E diz esse espírito... A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que, pela dor nesse mundo, vos marcou para a glória do céu. Então, a gente ainda tem muita dificuldade de entender a dor como processo evolutivo. Mas, ela faz parte do nosso crescimento. A dor, na verdade, é um sintoma do crescimento. Ela é a ferramenta, mas também é um sintoma. Porque, quando a gente cresce, dizem que o crescimento dos ossos faz com que a gente sinta essa dor do crescimento. E, também, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma atividade física, no começo a gente sente dor no corpo. Mas, a gente vai persistindo naquela atividade física e vai vendo o corpo melhorar. Tendo mais resistência, às vezes ficando mais bonito. Então, a dor, ela tem esse lado positivo, que nos faz com que nós tenhamos resultados aparentes. E lembrar que muitas pessoas, tais nos espíritas, como pessoas que gostam de sofrer. Nós gostamos de sofrer. E o espírito, você gosta de sentir dor. O que a gente procura fazer é exatamente o que o João Carlos falou, que é olhar a dor como uma coisa boa. Entendê-la. Entendê-la como uma necessidade para a nossa evolução. Nós não somos masoquistas. Somos apenas uma pessoa comum que sente dor. Às vezes, chora pela dor. Às vezes, grita ai. Mas, que a gente procura entender que o sofrimento como um todo faz parte da evolução do nosso planeta. Até porque, na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando fala do objetivo da encarnação, diz que um dos objetivos é passar por todas as vicissitudes da Terra. E essas vicissitudes são aí incluídas a questão da dor e do sofrimento. Exatamente. E agora a gente vai entrar na questão da paciência, que na mensagem aqui é bem específica na questão da paciência com relação aos nossos próprios sofrimentos. A gente fala muito da paciência que nós temos que ter com o outro, mas aqui o texto específico está falando da paciência com os nossos próprios sofrimentos. Que é a resignação, aquela coisa de aceitar as coisas que nos são colocadas como ferramentas do progresso. Que não são do nosso alcance modificadas. Exatamente. E aí diz assim, Ser de pacientes, a paciência também é uma caridade, e deves praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola, dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, A vida é útil, bem o ser, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebermos, Havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele que qualquer um de vós, e nada tinha de que penitenciar. Ao passo que vós, tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede, cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, nós estamos vendo aí uma verdade evidente por si própria, né? Porque quem aqui nesse mundo em que estamos vivendo, na atual existência, não foi testado na paciência. Por exemplo, nas filas dos bancos, na condução, no supermercado, tudo isso testa a nossa paciência. Há ainda um teste mais difícil, de apesar de esperar com paciência o que o filho ingrato amadureça, que o esposo reconheça a verdade, o esforço da sua esposa. E isso tudo tem um sentido muito grande, para que possamos testar a nossa calma e a nossa paciência. Se assim agirmos, já teremos conquistado a suprema virtude, que é a paciência, né? E que nos tirará a paz se nós assim fizermos. Teremos paciência de entender a todos com a mesma resignação, de esperar a regeneração também do nosso planeta. Como nós estamos passando num momento difícil, nós temos que ter essa paciência de ver a transformação do mundo acontecendo nesse momento. E o nosso planeta de prova e expiação e regeneração. Que tudo irá melhorar na proporção em que melhorarmos a nós mesmos. A paciência de esperar com resignação, no leite de dor, por exemplo, a questão que muitas pessoas não têm paciência, e querem praticar a eutanásia. São coisas que a gente tem que ter paciência de superar o fim das nossas provas. E isso é uma coisa muito difícil que nós estamos passando no momento atual. Muitas pessoas que estão no sofrimento pedem que pratiquem a eutanásia, porque elas não têm essa paciência de esperar o fim. Então tudo isso são situações que a gente, no momento atual, está vivendo. E que nós temos que ter realmente paciência, muita paciência, para podermos aceitar as coisas que nos chegam, como o Espiritismo nos vem mostrando. E assim que possamos ter essa paciência, essa resignação, de aceitarmos as coisas que nos chegam para a nossa transformação espiritual. Essa questão que a senhora falou da eutanásia, realmente, para a pessoa que não tem a visão da vida futura, da vida após a morte, parece para ela ser muito mais reconfortante abreviar a vida, ou de um parente, ou a sua própria vida, ser a pessoa que está sofrendo. Mas quando a gente tem essa consciência de que a vida continua, e que o sofrimento é muito maior quando a gente abrevia a nossa vida, como vários Espíritos relatam no livro O Céu e Inferno, a gente percebe que essa paciência que a gente tem que ter, ela é importante, porque ela, como diz no Evangelho, um minuto a mais na Terra vai nos privar de séculos de sofrimento. E quando a gente fala em paciência, sempre é lembrado uma passagem, que eu não sei exatamente em que fonte está, que um dos apóstolos chega perto de Jesus e pergunta a ele que ele definisse paciência. E Jesus dá como resposta que paciência é você responder com o mesmo tom de voz uma pergunta que foi feita pela quinta vez. Então, por exemplo, eu não tenho essa paciência. No máximo eu chego a segunda vez, já na terceira eu já começo a perder a paciência. Então, como todas as virtudes, que nós até comentamos em programas passados, a paciência também é uma pessoa que tem que ser trabalhada. É um processo educativo. E, como tal, a gente não pode... Uma pessoa nervosa não tem a seguir de acordar a paciência. Ela tem que trabalhar isso. E a forma de trabalhar é procurando realmente entender, primeiramente, porque a gente só pode aceitar uma coisa quando a gente entende. Então, entender a finalidade da enfermidade, a doutrina, ela é rica em informações a esse respeito, e depois começar a aceitar a paciência para conosco mesmo, para depois poder ser paciente para com os outros. É uma das virtudes que eu tenho muito que trabalhar. Eu acho interessante que ele fala aqui no segundo parágrafo, a paciência é também uma caridade, porque ninguém merece aquela pessoa que só fica reclamando, que não tem paciência com nada, e a gente acaba perdendo a nossa paciência também. Então, se a gente não gosta dessa pessoa que vive reclamando, não sejamos nós assim. Pelo menos que a gente aprenda a ter um pouco mais de paciência conosco mesmo, para não ser essa pessoa que vive reclamando. De modo geral, o impaciente, ele é uma pessoa que sempre, como outras formas de saída, é culpar o outro. Ah, eu sou impaciente porque meu filho faz muita arte. Eu sou impaciente porque meu marido não sei o que, ou patrão, então a gente está sempre culpando os outros. Colocando os outros, né? Mas a impaciente você nota. Nós é que temos que controlar. Ninguém tem o poder de mudar. A gente sempre fala isso, né? Fulano me deixa nervoso. Não, a frase correta é eu fico nervoso com fulano. Porque ninguém tem o poder de mudar o nosso sentimento. Nós é que controlamos as nossas ações. Por isso que eu digo que eu tenho, é uma das virtudes que falta muito para mim chegar lá. E outra questão que eu acho interessante, que ele fala aqui, a vida é difícil. E ela compõe-se de mil nadas, que são tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. E aí, às vezes, a gente estranha, por exemplo, quando a gente fala uma coisinha pequena e uma pessoa estoura com a gente. A gente fala, poxa, eu só falei uma coisinha. Mas a gente não sabe o quanto que ela suportou até ali, para chegar naquele momento e estourar. Então, são essas mil picadas de alfinetes que ela já vem sofrendo ao longo da vida. E aquela coisinha que a gente falou foi a gota d'água para ela estourar. Então, a gente tem que ter esse nível de compreensão também. Aí a gente entende quantas reencarnações nós iremos precisar para trabalhar todas essas virtudes. Exatamente. Nós, então, sempre lembramos que essa questão é importante e deixarmos de culpar os outros daquilo que nós somos interiormente. Como o João Carlos já falou, a gente sempre culpa o outro para nos resguardar, mas a paciência é uma forma de sermos caridosos, como diz a lição, como diz esse espírito que não se identificou, mas que era um amigo de Kardec, ao menos do grupo, que é uma caridade para conosco mesmo e para com os outros. A paciência é a ciência da paz. É a gente desenvolver a paz em nós. Ninguém é Gandhi, né? Sobre Gandhi, é importante até a gente lembrar essa questão da paciência que ele desenvolveu, que o processo de independência da Índia, que Gandhi foi um dos grandes levantadores dessa bandeira, de tentar que a Índia fosse independente da Inglaterra sem confronto, através da não violência, do não revide, a violência que eles sofriam dos ingleses. Nesse processo, eles levaram 40 anos para conseguir a independência. Então, olha a paciência que Gandhi teve de conduzir aquele povo sem violência durante 40 anos para conseguir a independência da Índia. Então, só os grandes espíritos conseguem isso. Como Moisés também, que levou 40 anos para atravessar como povo até a Terra Prometida. E aí nós vamos ler aqui versos feitos aqui pelo meu pai no Caminhamos com Humildade, centro aqui de Nilópolis, dia 16 de maio de 2018, com base no estudo doutrinário, que tinha como esse tema a paciência. E aí dizem assim os versos. Eu perdi a paciência, por isso, rude, eu fui. Como alguém pode perder aquilo que não possui? Essa é uma desculpa de um mal pagador. Perde sempre o controle e de si não tem amor. Quem é descontrolado, sua voz sempre ressoa. A culpa do descontrole é sempre de outra pessoa. ensina o Evangelho essa grande verdade. Ser paciente na vida é um ato de caridade. Quem é sempre paciente na vida não anda a esmo, pois pratica a caridade amando a si mesmo. Manter sempre o controle em tudo o que se faz, porque a paciência é a ciência da paz. Então, Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos enterrando este programa que nos falou de uma virtude tão importante que devemos também procurar não só cultivar, como ensinar a outras pessoas, Senhor. E como a mãe espera nove meses para ter o seu bebê, depois acompanha o crescimento com paciência, ensinando as coisas que ele deve cultivar. A natureza também está sempre nos dando exemplos de paciência desde o germinar da semente. E permita que possamos realmente ser pacientes para conosco, para com todos. Também queremos, Senhor, nesse instante, envolver todos os nossos ouvintes que estão sintonizados neste momento conosco, que as bênçãos de Deus, que a Tua misericórdia possa envolver cada lar, Senhor, para que a família possa se sentir favorecida e com isso, Senhor, serem gratas a Deus. Obrigado por tudo. Despede-nos em Tua paz, hoje e sempre. Este foi mais um programa Couto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Rádio Rio de Janeiro ... ... ... ... Tchau, tchau.